E virou um dia em São Maria Um dia em São Maria Vim do norte direto a Lisboa Atrás de um sonho que eu nem sei se voa Tanto quanto nós voávamos Debaixo dos lençóis A francesinha já não tem picante E isso faz-me lembrar os instantes Em que tu mordias os meus lábios Não sei se vão aguentar O tempo ao que a boca ficar Porquê não estás? Porquê não estás aqui? As lágrimas vão secar Mas a saudade vai continuar E o peito a chamar Maria Joar Maria Joar Apanha o primeiro autocarro Vem ficar para sempre do meu lado Maria Joar Maria Joar Apanha o primeiro autocarro Vem ficar para sempre do meu lado Minha mãe nunca me viu partir Minha mãe nunca me viu partir Mas todo filho um dia voa Saudade, saudade Mamã cuidar dela por mim Diz-me porquê não estás aqui Maria sempre fico à toa Saudade, saudade Maria, quero dizer Maria, quero dizer Não sei se vou aguentar O tempo ao que vou ficar Porque a saudade A pé do meu peito Dói demais A chave é mais bom secar Mas a saudade Mas a saudade vai continuar Não é o peito a chamar Maria Joar Maria, Maria Joana Apanha o primeiro autocarro Vem ficar para sempre do meu lado Maria, Maria, Maria Maria, Maria, Maria Maria, Maria, Maria Quantas lágrimas Eu Quantas noites Eu não dormi Cada volta que eu deitei Fez um rio que eu amo a ti Maria Joa, Maria Joa Quanto a tua vida me curai Vem ficar pra sempre no meu ar Maria Joa, Maria Joa Cada volta que eu deitei Vem ficar pra sempre no meu ar Maria, Maria 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 Quantas lágrimas chorai Amém.